Oba, que delícia! Meio dia 16, estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo! Você, a sua família, eu sei que você está almoçando aí em casa, ou no trabalho, pela televisão, pelo Facebook. Não esquece que hoje, como é sexta-feira, a gente vai continuar o nosso programa pelo Facebook, viu? Então, se você estiver ligado aí na TV, já fica ligado no Face também, que depois a gente continua com conteúdo extra. E você que está no Face, você já tem aí que aproveitar, ok? Mais meia horinha, o tempo que você quiser, o tempo que render aqui, a gente vai ficar batendo papo hoje. E, ó, o assunto está legal demais, gente. Você vai dar risada junto comigo hoje. Pensa aí, lembra? Volta, volta no tempo. E lembra você na sua época de adolescência. Você é adolescente. Você que é adolescente hoje, você não vai se achar esquisito. Ou, talvez sim, mas daqui a uns tempos você vai se achar. Você lembra? Você é adolescente, você era estranho, você era esquisito, tinha alguma coisa que pegava, o que era? Era teu cabelo, era tua pele, era tua altura. Ou você se gostava na adolescência. Difícil alguém se gostar na adolescência, né, gente? Por inteiro, assim. Por isso eu vou te mostrar agora a minha foto de adolescente. Dá uma olhada aí. Produção, pode pôr no ar. Essa era eu. Pois é. Eu só tinha dente e joelho. Dente e joelho. Ai, tinha cabelo, também tinha uma bela de uma franja. Pois é. Olha só o charme, a beleza, a sensualidade da Mira Filizola nos seus 13 anos. Olha a vontade que eu tava de tirar essa foto. Essa foto eu tava com uma vontade. A gente, minha mãe falou, vai lá, vamos tirar uma foto pra mostrar pra sua avó que você tá bem. Aí eu falei, tá bom, mãe, que saco. Olha a meia, olha o tênis, olha o joelho. Olha o joelho da mocinha. Pois é, gente. Melhorei um pouco? 30 anos depois? Será que a Mirinha melhorou um pouco? A gente sempre melhora, não é verdade? Só que nessa época aqui, ó. Na época não era bullying, na época era tiração de sarro, né? O povo que tirou sarro dessa época aqui, ó, que tá me assistindo agora, ó. Chora, neném. Chora, neném. Porque a Mirinha melhorou bastante. E eu sei que você aí de casa também melhorou. E a gente vai mostrar hoje mulheres incríveis, lindas, maravilhosas, que eram feiosas na adolescência. Hum, pois é, muita gente melhora, né, gente? Pois é. É isso que a gente vai falar hoje no SBT e Você. E pra entender melhor esse assunto, eu já quero chamar logo de cara uma matéria muito legal que a gente fez com a Quele. Veja. Olhando para esta foto, dá pra imaginar que se trata dessa moça? Pois pode acreditar. Na foto, a garotinha de 10 anos, 1,30 e 90 quilos, é a Quele. Naquela época, tinha o sonho de usar calças jeans e ser uma criança como as outras. Eu sempre fui uma criança gordinha, até a pré-adolescência, mas assim, aí eu comecei a ter uma gordura fora do comum. Era uma gordura muito, né, muito pequena, 90 quilos. Aí eu fazia exames até que um dia foi diagnosticado o hipotireoidismo. Eu comecei a tomar o remédio e eu tive uma melhora, sim, mas eu continuei gorda. Era uma criança gorda. Eu não tive problemas, às vezes, ah, é de bullying, criança zoar e tal, mas eu tinha limitações físicas pra descer a escada. Eu colocava roupa, eu tava crescendo, eu colava uma roupa nova, ficava legal. Eu via aquela, tirava foto, ficava com aquela bochechona, então eu não me sentia bem. Mas eu também não tinha uma força de vontade de melhora. Eu usava uma muleta, né. Ah, eu tenho hipotireoidismo. Ah, eu sou gorda porque eu tenho hipotireoidismo. Só que aí eu comia muito, eu comia errado. Eu não fazia atividade física. E foi aquilo. Só que demorou pra eu ter aquela coisa assim, quem pode fazer algo sou eu. Hoje, depois de perder tantos quilos, que lê fotografa para catálogos e publicidade. Ama o que vê no espelho, mas ainda quer mais. Só que hoje ainda, eu tenho uma insegurança. Porque a minha mentalidade, eu ainda lembro muito disso. E eu não quero chegar nisso de novo. Então eu me cobro muito em comida, em alimentação. E eu, tipo, o que eu tô falando? Mulher sempre precisa emagrecer. Eu ainda quero emagrecer mais. Mas hoje, vendo isso, eu não consigo acreditar que eu consegui. E trabalhar ainda na hora de TV, com foto. Quem olha... Nunca alguém que visse uma criança, menina dessa, ah, trabalha com isso. Mas pra mim, às vezes, é difícil ainda. Porque eu ainda me vejo um pouco aqui. Você não esquece o que você passou. E você tem medo de voltar naquilo. Mas você pensa, nossa, eu consegui sem nada, assim, assim, né? Que lê, querida. Priscila, um beijo pra você. Obrigada por ter gravado com a gente, viu? E a gente vai entender, porque isso não acontece só com você, não, viu? Pois é, acontece nas nossas cabecinhas. Cada uma com a sua história, não é? E quem tá aqui no estúdio pra conversar comigo sobre esse assunto é a Priscila. Ela veio de Mirassol. Ela é a musa fitness aqui da nossa região, super famosa nas redes sociais. Quem olha pra essa mulher maravilhosa, não pode acreditar que ela já se achou feia na adolescência. Tudo bom, Priscila? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Linda, maravilhosa, sarada. Olha no espelho. Esqueceu a adolescência? Me conta. Não. Ah, não, não acredito nisso. Não, não é possível. Não é possível. Mas agora você tá do jeito que você queria, tá? Não, a gente quer sempre mais, né? Meu Deus, se ela não tá, o que vai ser de mim? A gente ainda tem o trauma da infância, ainda da adolescência. Meu Deus, mas vem cá, qual era o seu trauma de adolescência? Aquele era trauma porque ela era gordinha. Ela botou a foto dela lá, que ela é gordinha, que ela era zoada na escola e tal. E você? Eu era bem magra, muito magra, né? Eu acho que da turma da escola, eu era, da sala, eu era mais magra. Meu Deus, vamos botar a foto da Priscila aí pra ver se ela era feia mesmo. Vamos ver. Tá aí a foto? Olha lá, é você ali. É. Tá, não dá pra ver muito bem nessa foto, né? Aí a paisagem tá até ajudando. Aí já deu, hein? Pode parar nessa foto aí. Olha o foco na perna, né? A foto no joelho, o foco no joelho também. Não, só tinha joelho, a perna comprida. Bens a Deus, hein? Deu uma melhorada boa, hein, Priscila? Olha lá. Que nem eu. Era muito magra. O tempo também foi bom pra você. Olha aí, quantos anos você tinha nessa foto? Ai, eu acredito que uns 11 anos, é. 12. E vai fazer o que nessa época, né, gente? Não, a gente não tem nada, né? Não tem peitinho, não tem cintura, não tem bundinho, não tem nada. E quando que você pensou em falar, não, eu vou acabar com esse trauma e agora eu vou ficar, vou ficar coxuda, vou ficar bunduda, vou tirar esse trauma. É coxa que eu quero, então eu vou malhar coxa e bumbum pra ficar cheinha, posso dizer assim, né? Isso, eu comecei atividade física com os meus 15 anos de idade, né? O pessoal sempre me chamava na escola, ai, Magrela, Olivia Palito, eu falei, não. Então eu vou entrar por estética mesmo, né? Eu quis, na época eu queria engordar, eu não tinha noção do que que era engordar. Não importava onde, você queria aumentar. Hoje eu sei que engordar e ganhar massa muscular com qualidade é totalmente diferente, mas na época eu não queria saber, eu queria engordar. Então eu comia... Biotônico Fontoura. É, na época era o famoso biotônico. Biotônico com ovo, né? Avo que eu morro, né? Já tomei de tudo. E aí você começou a ficar mais gordinha, ganhar peso, ganhar massa e aí você foi pra academia. Isso. Tá, agora tem uma diferença grande de você querer ganhar um peso e você estar na Musa Fitness, né? Isso, é muito diferente. Depois que eu tive o meu filho, eu fiquei totalmente focada, eu queria voltar muito melhor, né, do que antes da gravidez. E aí eu comecei a fazer acompanhamento com um médico esportista, eu tenho meu treinador também que me acompanha todos os dias. E a dieta e a disciplina é totalmente diferente de quando eu iniciei a atividade física. Mas você viu, a Kele falou pra gente na matéria que ela tá linda, a Kele é linda, ela é maravilhosa, ela tem um corpaço e ela ainda tem a cabeça de gordinha, ela disse. Você se considera uma mulher insegura ainda com algum trauma de adolescência, mesmo com o seu objetivo alcançado ou prestes a alcançar? Eu ainda tenho esse trauma, né? Eu me olho no espelho e eu ainda acho que as minhas pernas são finas, que o meu bumbum é pequeno. Eu vou te mostrar ainda o que é uma perna fina, na hora que acabar o programa eu vou te mostrar o que é uma perna fina. Mas comparando por fotos, igual eu peguei fotos essa semana pra trazer pro programa, eu consigo ver uma grande diferença. A gente vai te mostrar já, gente. Mas se eu me olhar no espelho, eu ainda tenho essa visão de ser magra e às vezes alguém fala pra mim, ai, nossa, como que você tá magrinha, como que você tá sequinha. Eu também não gosto. Não, não gosto. Tem que falar que você tá... Eu tô bem. Tá bem, tá linda, tá grande, tá forte. Isso, mas não fala pra mim, ó. Tá robusta. Isso. Nossa, como que você tá magrinha? Não gosto. Não, não gosto. Não, eu ainda tenho esse trauma. Eu vou conversar com mais uma moça pra ver se ela também pensa assim. Já volto pra acabar de conversar com você e te mostrar as fotos, tá bom? Tá, Jóia. Eu já venho aqui. Eu vou conversar com a Lívia e se eu chamar ela de Olívia, ela me mata também. Tudo bom, meninos e menina? Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Fábio, Jorge, Lívia, bem-vindos. Lívia, Lívia. Por que que se eu chamar de Olívia, você me mata? O mesmo caso. É o mesmo caso. Eu era muito magrinha. Muito magrinha, não tinha peito, não tinha bunda. Tinha nada. E a minha irmã ainda fazia bullying comigo, que ela falava assim pra mim. Você tem muque, parece homem. Porque eu era muito magra. Muito magra. Muito, muito mesmo. Vamos ver, vamos ver a desgracença. Se é mesmo tudo isso. Ai, Jesus. Cadê a foto dela? E a maquiagem? Aí. Me fala. Ah, e você tá até cobrindo o muque, não dá nem pra ver muito. Mas a maquiagem tá difícil, e o cabelinho também não ajudou nada, hein, Lívia? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Por que a gente é assim, né? Será que eu fico pensando assim, será que daqui, sei lá, 20 anos a gente vai olhar pra gente hoje e também vai dar risada? Com certeza. Será que a moda, o cabelo que a gente usa hoje também vai tá tão estranho assim daqui um tempo, né? Porque não é só o corpo, muda tudo, né, gente? Muda o corte de cabelo, muda a roupa, muda tanta coisa, né? Exatamente. Mas hoje você se vê, você se gosta, você tá linda, você tá maravilhosa, ou você também pensa que nem a gente aqui, olha no espelho e fala, ai, ainda não me vejo tão linda. Porque, ó, vou falar, que ele é linda. Priscila, não preciso nem falar, né, gente? Você é uma gata. A hora que você chegou, eu falei, meu Deus, mulher linda. Obrigada. Todo mundo linda. A gente se olha no espelho, a gente não se vê assim. A gente sempre encontra um defeito, né? Não tem jeito. Você ainda não se vê. A perna podia tá um pouquinho mais grossinha, um pouquinho mais gordinha. Olha a perna dessa mulher, gente. É não, pelo amor de Deus, né? Então você acha que ainda tem um trauminha de adolescência? Ainda tenho. Bom, a gente vai entender no próximo bloco, conversar com uma psicóloga muito boa, porque só uma psicóloga muito boa pra entender a cabeça das mulheres nessa Semana das Mulheres, né, gente? Porque a gente fala de força, de empoderamento, de tantas coisas e a gente fala muito disso porque, da parte estética, porque isso manda muito, né, nessa hora da gente se sentir bem com a gente mesmo, né? Fala, não, eu tô poderosa, eu posso, eu tenho uma autoestima lá em cima, eu tô bem comigo mesma. Ótimo, né? Será que tá? Será que a hora que chega em casa quietinha lá, põe a cabeça no travesseiro, será? Não sei não, né? Mas cantando tá que tá, né? Tô que tô. Ótimo. Segui essa mulher, né? Então vamos lá, vamos pra primeira música de hoje? Pra levantar nossa sexta-feira? Vamos embora. Qual vai ser? Sorte que você beija bem, Maíra e Maraísa. Isso aí a gente gosta. Vamos lá. Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mais de cada três palavras uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem Não tem sorte que você beija bem Você é a porta-bomba que eu aprendi a cantar Sabe o que você tem Não tem sorte que você beija bem Só me deixa rir porque sabe Já tô de volta, meio-dia e 33 Obrigada pela sua companhia E olha, quero te falar uma coisa Tem Circuito Verão Que vai acontecer aqui em São José do Rio Preto Agora no sábado E eu quero te ver lá, viu? É no Pinheirinho E vai ter muito serviço legal de graça pra população Então, você não pode perder de jeito nenhum E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai dar um pulo lá agora Agora, ao vivo Porque a nossa repórter Gabriela Prado Tá lá e ela vai trazer informações Sobre o que que tá acontecendo Porque já tem gente lá montando e tudo mais, né? Quero saber da carreta da mamografia Que já tá chegando hoje Amanhã vai ficar lá o dia inteiro Então tá muito bacana Vou chamar a Gabriela Gabi, você já tá aí no local Como é que tá aí a montagem, hein? Oi, Mira, boa tarde pra você E pra todo mundo que tá ligadinho no SBT e você A carreta já tá chegando por aqui A montagem já tá a todo vapor Os preparativos estão a todo vapor Pro Circuito Verão 2018 Do SBT Interior Que acontece amanhã Do meio-dia até as seis da tarde Mas vamos falar do câncer de mama Da prevenção com a carreta do programa Mulheres de Peito Do Governo Estadual Nessa carreta vai realizar 50 exames preventivos amanhã aqui E ela vai estar aqui A partir das nove da manhã Então, chegue cedo Se programem Porque é muito importante Manter os nossos exames Nós, mulheres Mantermos os nossos exames em dia Viu? Vou dar alguns dados pra você aí de casa O Instituto Nacional do Câncer Estima que do começo deste ano Até o fim do ano que vem 16 mil novos casos De câncer de mama Vão ser diagnosticados Só no estado de São Paulo Então, olha a oportunidade Que você tem De ficar em dia Com a sua saúde Aqui amanhã Viu? A gente vai conversar com a Simone Que é gerente da UBS Do solo sagrado Simone, quem são essas mulheres Que podem fazer esses exames? Boa tarde pra você Boa tarde a todos Os exames amanhã A mamografia São pras mulheres Com mais de 35 anos Deve comparecer aqui Com o seu documento Com foto Pra poder realizar esse exame E aliás, a prefeitura A UBS vai estar dando suporte Se acontecer algum problema Nos exames Vocês vão dar encaminhamento Pra pessoa Sim Esses exames Serão realizados amanhã As pacientes As mulheres vão sair daqui Com a filipeta Já com a data De retirada desse exame Lá no CAESME E aí, caso o exame Sim, ela já vai marcar Uma consulta Com o ginecologista Da unidade da sua área De abrangência E se esse exame Estiver alterado Já vai dar sequência Nesse tratamento É importante Realizar o exame de mama Porque é um exame Diagnóstico E quanto mais precocemente Diagnosticar Maior a chance de cura É bacana a gente lembrar Também que as mulheres De 35 até 50 anos Precisam ter um encaminhamento Médico, né? Porque esses exames Sem esse encaminhamento Podem ser feitos Só em mulheres A partir dos 50 anos Com 35 até os 50 Geralmente são aquelas pessoas Que já tem caso na família É isso? Sim Com mais de 35 anos Deve ser realizado Com mais de 60 anos Não precisa do pedido Como você disse Mas de 35 a 59 Tem que ter o pedido Do médico Ou do enfermeiro Da unidade básica de saúde Para poder realizar esse exame E o importante é fazer A cada dois anos Ou se deu algum resultado Anualmente Obrigada pelas suas informações Reforçando A carreta vai começar A realizar os exames A partir das 9 horas da manhã O circuito Verão 2018 Do SBT Interior Começa Meio dia E vai até as 6 da tarde Com muitas atrações Tem muita gente esperando Por aqui também Viu, Mira? Muito obrigada, Gabriela É isso aí Todo mundo de casa lá Encontro marcado Quero encontrar todo mundo lá Ok? Muito obrigada E agora a gente vai falar Sobre a nossa autoestima Eu estava falando aqui Das nossas fotos Da adolescência Nossa, muita gente aí A autoestima lá embaixo Recuperou? Não recuperou? Está toda malhada hoje Mas ainda se enxerga Como uma adolescente no espelho Por que isso acontece? Patrícia Budi Tem as respostas para tudo Minha amiga psicóloga Tudo bom, querida? Tudo bem, você Já está aqui do lado da Priscila Vamos bater um papo sobre isso, né? Você viu no primeiro bloco A gente falando sobre isso, né? Pois é Três mulheres lindas Mais a que ler da nossa matéria Às vezes a gente ainda se enxerga De uma outra maneira no espelho Por que isso acontece, Patrícia? Muitas vezes as pessoas Têm uma distorção da imagem corporal Até tem um nome para isso Desmorfia Então, às vezes é um transtorno Desmorfia corporal Por que? Ela se vê diferente do que ela é Então, às vezes ela tem um defeito imaginário Ninguém vê Mas ela vê como imenso Então, assim Se você Puser todas essas mulheres aqui E desenhar Vendá-las Desenhar no chão A imagem Elas vão escolher justamente Aquela Que elas acham que elas são E não a real Então, talvez ela escolha Uma que seja menor do que ela Magrinha A outra vai escolher uma mais gordinha Por que? Porque não tem a noção Do corpo que tem E isso permanece Às vezes para a vida toda A adolescência começa E é pior E depois continua para a vida toda E por que é pior na adolescência? É pior porque o adolescente Ele tem uma mudança corporal importante Em pouco espaço de tempo Ele A voz muda O corpo muda Os braços são Alongam Então, já fica esquisito Digamos assim E tem também A gozação dos amigos Tem a turma Porque Você sabe Que os adolescentes são cruéis Para botar apelido Então, eles vão pegar uma coisinha Que te incomoda E é lá que eles vão mexer E aí A pessoa vai aumentando O complexo Digamos assim E é nessa hora Que eu acho Que as famílias Têm que estar muito atentas Porque a família ajuda No sentido de Olha, não é bem assim Mesmo que ele não acredite Nos pais Porque ele está acreditando Mais na turma É importante Que a família fala Não, está bom assim Isso vai mudar Ainda você vai ficar Com outro tipo de corpo E notar Os sintomas Porque às vezes Vai de um simples Mal humor De adolescente Até uma depressão Olha só Até um suicídio Pode ser sério Então, assim O nível Os níveis, né A gente precisa reparar nisso Porque o adolescente Normalmente você fala Ah, é coisa de adolescente E às vezes não Às vezes é um problema Mais sério Então, eu acho que Precisa ficar atento A família precisa Ficar muito atenta Nesse momento E olha, eu quero fazer Uma lembrança pra você Hoje a gente vai ficar Mais tempo Com conteúdo extra Na internet E a gente vai abrir Pra você fazer As suas perguntas, tá Tanto pra bater um papo Com a Priscila Tanto pra fazer A sua pergunta Pra Patrícia Também pra Lívia Pros cantores Pra quem você quiser Você vai poder mandar A sua pergunta pra gente Tá bom? Talvez você tenha Um filho adolescente em casa Ele está passando Por algum problema Desse daí Ou não Você quer simplesmente Falar pra gente Como você era Na sua adolescência Você pode participar Do programa ao vivo Tá? Então você que está aí Na TV Você corre lá Pro Facebook E você que está No Facebook Já se prepara aí Pra interagir com a gente Depois do programa Combinado? E ó, eu quero falar Priscila Isso que ela falou Você acha que é isso mesmo? Você se encaixa nisso? Você acha que esse perfil É isso que acontece Com a nossa cabeça? Isso Ela falou É verdade mesmo A fase de adolescência De transformação do corpo É muito difícil Que a gente paquerava Na escola Que nem te olhava Só olhava pras amigas E falava Ai, olha lá Olha lá ela Olha como está lá Ela hoje Tem uma foto Antes e depois Vamos dar uma olhada Pra você chorar agora Veja só Coisa linda Antes e depois da Priscila Pode pôr no ar? Aí, ó Dá uma olhada Olha isso Nossa senhora Quanto tempo De uma foto pra outra Na verdade Foi depois Que eu tive meu filho Que eu voltei Ela já tem filho, gente Pra acabar mesmo Foi dois meses Após o meu parto Que eu voltei A treinar E Fazer Mas olhando uma foto dessa Você tem noção, né? Não, aí já tem noção Aí você tem noção São cinco Então eu matei você Cinco anos de diferença Olha cada foto Muito linda Olha lá Você na adolescência E você hoje Olha lá Quem zoava pra Priscila Tá aqui hoje No SBT ao vivo Pra falar que você Meu amigo Pode se arrepender Se você chamava ela De magrela na escola Magrela Magrela Que mais? Hoje é o dia Hoje é o dia Da revanche, meninas Hoje é o dia Da revanche Olha lá Linda, linda, linda Linda Musa Fitness De Mirasol Olha lá A perninha Que só tinha joelho E olha lá A perninha de hoje Olha lá a coxinha Essa foto Eu acho que eu tinha Sua coxa realmente Tá um pouco fina Tá um pouco fina E ali é destaque Da X9 Que você foi agora Um arraso Eu acho que você tem que aumentar Um pouco sua coxa mesmo Eu acho Eu acho que tá Eu olho pra mim Olha no espelho Eu acho que você tem que ficar que nem a minha Eu ainda tenho essa visão Brincadeira Ai meu Deus do céu Mas a gente vai falar sobre isso Daqui a pouco Daqui a pouco também Um pouquinho mais na internet O que a gente tem que fazer Pra parar com essa visão De tipo Puxa vida Perdi um quilinho Ai nossa Preciso malhar mais Preciso isso Preciso aquilo Porque é uma constante Que a gente Deve cansar Deve cansar E todo mundo tem a sua Você não pode perder um quilinho Eu não posso isso A outra não pode aquilo As pessoas que estão em casa Às vezes estão acima do peso Né E que nem aquele Nossa Uma luta diária Todo dia pensando em querer comer E não pode comer Difícil isso né Patrici É uma Cansa muito Sim porque as pessoas Se remetem ao tempo Que elas eram diferentes É uma busca Aquilo tá impregnado Então muitas vezes Normalmente você tem Uma reação exagerada Em algumas coisas Porque você sempre Se remete ao passado Que tá dentro de você Então por isso Que acontece isso É uma busca da felicidade Que as vezes Não tá no lugar Exato Vamos falar sobre isso E olha só Agora você vai conhecer Uma mulher inspiradora Inspiradora demais Junto comigo Porque é a semana Das mulheres inspiradoras E ela já tá aqui comigo Eu tenho o prazer De te apresentar É a Raquel Barbosa do Santos Tudo bom Raquel? Bom Beijo Você viu como a gente Nunca tá feliz Ah eu tô vendo Ah coisa de louco né Muito Meu Deus do céu né Gente essa mulher aqui Você não acredita Que que ela faz Ela não tá satisfeita não Em trabalhar o dia inteiro Em cuidar de tudo Tudo que ela tem que cuidar Ela quer cuidar dos outros também Principalmente das crianças Raquel vou deixar você falar Você tá aqui hoje Pra dar um exemplo De que a gente sempre pode mais Sim A gente sempre tem tempo Pra fazer o bem né Uma foto que você tem com uma criança Cheia de brinquedo Isso aí é os presentes que a gente Estamos ganhando de Natal né Foi o último Natal que nós fizemos Pra 427 famílias Onde são tudo recadados Com a ajuda das pessoas aqui De Rio Preto e região Qual que é a tua profissão? Eu sou doméstica Da 6 e meia da manhã Até a 15 pra meio dia Tá Aí depois do meio dia Eu entro na escola como monitora Da escola das crianças especiais Ou seja Você já tem dois trabalhos Eu tenho três Qual que é a tua profissão? À noite eu sirvo festa É onde eu consigo Arrumar pessoas Pra adotar minhas crianças É aí É meu horário de trabalho Você vai me fazer chorar mesmo É isso mesmo Ah eu sempre choro Porque eu acho assim Pra Da onde eu vim Eu vim A minha infância foi muito pobre Entendeu? Eu nunca tive boneca Nunca tive brinquedo Hoje eu consigo Hoje eu consigo atender 427 famílias Mesmo com a minha dificuldade Porque eu não tenho muito estudo Mas Aonde eu vou Graças a Deus As portas estão sempre abertas pra mim Então pera Começou assim Só pra você entender A Raquel Aonde ela vai Ela pergunta Você tem um brinquedo Pra dar pra minhas crianças? É onde ela vai Por que? Isso aí começou Pequenininho, né Raquel? Pequenininho Primeiro ano foram 32 crianças, né? E foi crescendo Foi crescendo Hoje eu tô com 427 427 E não para por aí também, viu? Como é que é o negócio do remédio? Então eu faço um A gente é aquelas pessoas Que não tem condições de comprar A gente vai até aquelas locais Onde dá Tipo as farmácias Nas igrejas, né? Que a gente tem Cada igreja tem uma farmacinha Então eu como Tenho um pouquinho mais de tempo Assim a noite Aí eu saio das 7 às 8 Recadando esse tipo de medicação Fralda Pra tá levando pra essas pessoas Que não tem condições E tá indo até lá Tá indo lá buscar Você pega a receita de todo mundo Sim, vai lá e retira Retira e distribui de novo Isso Quando a gente não tem Porque a maioria são idosos Isso Quando a gente não tem condições De ir lá não tem Aí a gente faz rifinha Pra as pessoas Tá doando pra gente E Raquel, por que você faz tudo isso? Eu sempre digo Que a gente A gente nasceu Pra fazer o bem, né? Eu Sei lá Eu faço porque eu gosto Eu me sinto prazer Eu Pra mim é a missão Que eu tenho Daí você tem os teus 3 empregos E que hora que você faz tudo isso? A noite Ué, mas a noite Você não tá lá servindo a festa? Ah, mas quando eu saio da festa Na festa mesmo Eu já vou fazendo meu trabalho Cada uma As pessoas que eu sirvo um suco A pessoa já vem me falando Eu te vi de algum lugar Tá, e daí você vai servir no suco Já fala Depois eu posso passar lá Pra pegar um brinquedinho Isso É isso? No começo eu comecei É, comecei com o brinquedo usado, né? No primeiro ano foram usados Hoje, graças a Deus Já são nas cartinhas, né? Que eles fazem a cartinha Eu levo até E todo mundo deve te procurar Todo mundo Hoje a região de Rio Preto Já me conhece Já vende Já pede uma criança Tem gente que leva 10 Volta, pega mais 10 E assim é o trabalho da gente E como você distribui esses brinquedos? Então, eu sempre faço uma festa Ali no Asa Delta, né? Que as famílias vêm até a gente Só que agora nós estamos indo Até a família, né? Nós estamos, tipo assim Alguns amigos juntos E nós vamos saindo em mutirão Pra entregar os presentes Muito bem Então, isso aqui, ó Fica pra gente, ó Né? Ah, não tenho tempo Não tenho tempo pra nada Não tenho tempo pra nada Não tenho tempo pra fazer as minhas coisas Não é assim que a gente fala? Tá aqui Não preciso falar mais nada, né? Trabalha de manhã Trabalha de tarde Trabalha de noite Ajuda as crianças Ajuda os idosos É querida por todos A gente fez a semana toda Mulheres Inspiradoras Todos os nossos dias E a gente fechou hoje, sexta-feira Com chave de ouro Com a Raquelzinha Obrigada Porque a gente sempre pode mais Não pode, Raquel? Sim, sempre Fora as graças que você deve receber Todos os dias Todos os dias Todos os dias Só tenho que agradecer a Deus E as pessoas que confiam em mim E eu espero que apareça mais Mamãe Noel por aí Pra poder estar ajudando essas crianças No Natal E o ano inteiro, né? Pode ter certeza A gente vai te ajudar aqui no programa também Ou pelo menos A divulgar isso daí Obrigada, gente Obrigada mesmo Obrigada mesmo Só Deus na vida de vocês Parabéns Obrigada Parabéns Valeu Vamos de música pra alegrar? Vamos Pra parar de chorar? Ai, eu não aguento Eu não aguento essas coisas Ai, gente Tô até PM ainda Lívia Me ajuda Vamos lá Ai, ai Ai, ai Mata Dona Maria Dona Maria Eu já tô de volta E agora eu tenho uma dica pra você Que gosta de boné, gente É verdade Vem aqui comigo, ó Boné é uma coisa bem legal, né? Boné se usa na balada Boné se usa durante o dia Tem gente que não tira o boné da cabeça Eu não tenho o costume de usar muito boné, não Mas eu de boné fico legal Saber que o primeiro programa que eu apresentei na televisão Eu usava boné e rabinho Era a parte do uniforme Porque era um programa de carros na rua E aí a gente fazia assim Era um programa da BV Financeira Então tinha assim aqui BV Financeira Ficava de rabinho E assim gravando carro na rua Pois é E era legal Porque era calça jeans Camisetinha e boné E tem boné de todo quanto é tipo Boné de abarrepta Boné de redondinho Boné pra prender cabelo Boné pra segurar o cabelo, né? Quem gosta de botar pro lado Também pode servir Mas o principal pro boné, né? Já tem gente que se olhou aqui Né? Que tá com um bonézinho Se eu pedir pra tirar o boné hoje Acho que o cara não tira de jeito nenhum Não sei não Vamos ver Não tira Não tira É o seu foneiro aqui Ele até tirou Ele até tirou Olha lá Não tá segurando nada ali Deixa eu ver O Jorge tá sem boné Tá com o cabelo arrumadinho Então beleza Gente, só que é o seguinte Na hora de usar o boné Ele vai muito além da moda, né? Ele vai muito além de simplesmente colocar o boné, né? A gente tem que colocar o boné e usá-lo da forma correta Porque se você usar o boné incorretamente Ele pode prejudicar até a saúde do seu cabelo Você pode ficar careca É, pode ficar calvinho, viu? Por isso, vamos lá Vamos acompanhar a dica do doutor Guilherme Que ele deu pra gente hoje O uso de boné diário Ele compromete o crescimento de cabelo sim Compromete tanto o crescimento de cabelo Quanto estimula a queda Por quê? Você deixa, primeiro Os bonés eles deixam meio abafado Aumentam a unidade O cabelo fica hiper hidratado Com oleosidade ao redor Isso faz com que se desprenda o cabelo Do couro cabeludo E o outro aspecto é o quê? O uso do boné Fazendo uma pressão sobre o couro cabeludo O que ele faz? Ele estimula a queda Estimula uma reação inflamatória O que prejudica o crescimento E aumenta a queda capilar E claro Você estimula o crescimento de bactérias O crescimento de fungos E aumenta a chance de infecção O boné deve ser utilizado em áreas de lazer Então, por exemplo Vou pra piscina Vou fazer uma caminhada Uma corrida A gente utiliza aquele boné Existem hoje Os bonés até com filtro de proteção solar Pra bloquear o sol no rosto O sol no couro cabeludo Então, essa é uma das principais indicações do boné Agora, tem aquelas pessoas que gostam de usar boné Por questão de estética, né? Vou deixar, vou ficar mais bonito Utilizando o boné Essas pessoas têm que usar o boné assim Usar pouco Então, em torno de uma ou duas horas por dia Sempre com o cabelo seco E sempre com o cabelo lavado Nunca usar ele com o cabelo sujo O ideal é que você utilize duas horas de boné por dia E ainda de forma intermitente Ou seja, não é contínua Você vai usar uma hora, uma hora e meia de manhã Uma hora, uma hora e meia tarde Não vai ficar duas horas, três horas Direto com o boné na cabeça E você também não vai utilizar ele o dia inteiro O uso de boné com moderação é aceitável E até bonito Muito obrigada, doutor Muito obrigada também a loja Classman Pelos bonés que estão aqui, viu? Valeu Você usa boné, Priscila? Às vezes pra correr É legal, né? Eu gosto Protege o rosto, muito bem E a Priscila tá aqui de pé Pra gente mostrar, né? Gente, porque é uma verdadeira obra de arte Ela malha todo dia Ela se dedica muito E ela tem esse corpo incrível Quantas horas por dia você malha, Priscila? Todo dia, bonitinho? Todos os dias, uma hora Uma hora? Porque até que não é tanto Não Não, mas alimentação? Todos os dias sou bem regrada Bem bonitinho Isso, certinho De segunda a segunda Não come doce? Não, nada Não bebe refrigerante? Nada Nada? Nada Carboidrato? Como? Tem que comer, mas daquele jeito lá, certinho também Isso, certinho O que você aboliu da tua vida? Ó, refrigerante, né? Na época que eu era mais nova, eu gostava, adorava Hoje já não faz mais parte E doce, assim, eu nunca liguei pra doce Então, pra mim, não foi tanta dificuldade Vale a pena? Muito Muito Eu falo que a alimentação é o essencial E como é que foi ser musa da X9? Ai, foi ótimo Uma experiência maravilhosa Ano que vem, tô de volta Foi muito bom Muito bem Então vamos sentar lá, querida Valeu, valeu Ai, ai, você viu que coisa mais linda, né? Que a Priscila é a Lívia maravilhosa também Obrigada Uma mulher linda, linda, linda Todas nós somos tão lindas com as nossas belezas, né? Cada uma com a sua Não é isso, Patrícia? Agora vamos falar como que a gente tira esse monstrinho da nossa cabeça Que é se enxergar diferente no espelho É uma busca da felicidade, né? A felicidade, por exemplo, da Priscila Uma delas, né? Claro, com certeza o filho dela também é a maior felicidade Mas uma das felicidades é malhar A minha é outra, a da Lívia é outra De cada uma é uma Essa busca da felicidade É isso que a gente vai atrás todos os dias E é o mais difícil de conseguir? A busca da felicidade é incessante Você sempre acha que tá precisando de mais alguma coisa Mas lógico que aí tem variações também Porque tem gente muito insegura E aí nada tá bom Nada tá bom Então você tem que pensar assim Bom, isso não tá bom hoje Mas o que eu posso fazer pra melhorar? O que depende de mim? Porque as pessoas atribuem muito ao ambiente Mas falam, o que eu posso fazer? Não, olha, eu posso malhar Posso cuidar da minha alimentação Porque isso vai ter um efeito nítido, rápido Saúde acima de tudo Saúde! Então, primeiro, o que eu posso fazer? O segundo, se você não tá conseguindo sozinho Procurar ajuda Ajuda de um amigo, ajuda de um profissional Pra falar, olha, tá acontecendo isso Porque aí o profissional vai te falar O que é real E às vezes o que você tá fantasiando O que você está vendo Então isso, agora Uma ambição A ambição de melhorar É muito saudável Todo mundo quer melhorar no que faz Mas não uma coisa que fica obsessiva Que você só fale nisso Que você só pense nisso Todo exagero, Mira A gente tem que parar pra olhar Perfeito Porque é um exagero É um exagero E olha, gente Vamos terminar o programa aqui na TV Mas a gente continua na internet Então você que tá aí ligadinho Na internet, no Facebook Não sai daí Porque a gente vai continuar nosso bate-papo Com a Patrícia, com a Priscila Vai ter música boa E você que tá na televisão Corre lá e conecta na internet Porque a gente continua por lá Tá bom? Então eu já quero agradecer vocês Aqui pela televisão Que a gente já vai continuar Obrigada por terem vindo E Lívia, me fala da sua agenda de shows Hoje estarei em Votuporanga Santa Cecília Amanhã, Santo Grau Catanduva Dia 16, Chess Pub Dia 30, Chess Pub E dia 31, Zero Grau É isso aí, gente É isso aí Vamos embora ver a cantorinha É isso aí Cantorinha? Cantorona Meninos, obrigada por terem vindo Lívia, obrigada por ter vindo também Vamos encerrar agora o programa aqui na TV E já começar na internet com mais música boa Combinado? Muito obrigada Gente, fica com Deus, tá? Aproveite aí a sua tarde Seu final de semana Mas vai lá interagir com a gente no Facebook Pode mandar a sua pergunta Eu tô esperando Já vou pegar meu celular aqui, tá bom? E vou mandar um beijo especial pra você Beijo! E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Mais um poder!